Oi Vamos devagarzinho, eu vou te dizer Se você quer brincar, vem no túnel, túnel inteiro Tu pode escolher, o momento é esse aí mulher Bota a boca lá, bota a boca aqui, bota a boca lá Vem de boca, vem de boca, vem de boca Se prepara mulher, escolhe quem tu vai mamar Vamos devagarzinho, eu vou te dizer Se você quer brincar, vem no túnel, túnel inteiro Tu pode escolher, o momento é esse aí mulher Bota a boca lá Vem de boca, vem de boca Se prepara mulher, escolhe quem tu vai mamar Oi 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 Obrigado.